Música Devem estar a se perguntar porque é que eu estou ao lado de um carro que aparentemente está desmontado. Mas sabem porquê? Porque a Academia da Toyota de Angola está a ser inaugurada hoje no município do Cazenga. Acompanhe. Acabamos de testemunhar um ato cujo interesse estratégico é muito grande porque reflete a preocupação do governo angolano com a formação profissional. Nós não lograremos um desenvolvimento do país sustentável se não tivermos na nossa estrutura quadros com capacidade, quadros com expertise, quadros com ferramentas suficientes para fazer andar a locomotiva do desenvolvimento. O protocolo assinado entre o INFOB e a Toyota não prevê a existência de uma linha de montagem de viaturas. É apenas para capacitar os nossos quadros. Numa primeira fase estamos a formar os futuros formadores para que esses depois possam estar habilitados a replicar os conhecimentos e as experiências que obtiverem neste processo que vai decorrer entre Angola e o Brasil, porque eles farão uma parte da formação cá, a outra parte farão no Brasil por intermédio de um dos parceiros estratégicos do INFOB, que é o SANAI, que é uma das grandes referências a nível da formação profissional no mundo. E por isso, tal como me referi inicialmente, o foco é na formação profissional e não na instalação de uma linha de montagem de viaturas. Com a execução do PAP, nos prevemos, inclusive, reabilitar uma série de centros de formação profissional, em Costa Norte, Willa, Uambo, mesmo cá em Noanda, exatamente por entendermos que é preciso fazer um investimento sério, não só em infraestruturas, mas também em equipamentos e, sobretudo, meus senhores, sobretudo na capacidade daquilo que são os nossos quadros, que são os nossos formadores. Legenda Adriana Zanotto